Agora vamos receber a representante do Conselho Federal de Psicologia, está aqui conosco a doutora Andréa Esmeraldo. Bem-vinda ao Boa Tarde Cidadão. Olá, tudo bom? Tudo bom. Eu gostaria que você pudesse falar para o nosso telespectador sobre o evento que já está acontecendo aqui em Natal, que trata sobre os temas ligados a jovens, a crianças que estão em situação de rua, como também ao Estatuto da Criança e Adolescente. Ok. Esse evento foi promovido pelo Conselho Regional de Psicologia aqui do Rio Grande do Norte, em parceria com outras instituições, instituições parceiras, inclusive o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, para discutir o cruzamento desses dois direitos, o direito da criança e do adolescente e o direito da população em situação de rua. O ECA faz 28 anos, né, esse ano, e é um momento em que é importante a gente frisar os avanços que essa legislação propôs, mas também um momento de pensar sobre os ataques que já estão sendo implementados a essa legislação. É uma legislação que visa garantir o direito de crianças e adolescentes, numa perspectiva dessas crianças serem sujeitas, delas terem uma proteção integral, só que a proteção integral faz com que o Estado seja responsabilizado. Então, proteger quem protege? O Estado, a família e a sociedade. Então, exige do Estado uma ação. E nesse momento que nós estamos vivendo, algumas intervenções sobre essa lei estão sendo feitas. Mas é importante que a gente defenda o ECA, né, faça incidência para que ele permaneça como uma lei de referência, uma lei de referência não só para o Brasil, mas para outros países que reconhecem a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, dos avanços, inclusive o avanço no sentido de mudar o conceito de criança no Brasil foi mudado a partir dessa legislação. E com a visão que você tem de Brasil, né, sobretudo nessas discussões junto ao Conselho Federal de Psicologia, qual seria a regra ou o tópico que esteja na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente que você considera que é mais infringido diariamente no país inteiro? Bom, de antemão, quando a Constituição delega a responsabilidade sobre crianças e adolescentes para a família, a sociedade e o Estado, faz com que cada uma dessas pessoas, desses entes, se organizem para dar conta dessa responsabilidade. Mas hoje a gente não vê ainda uma educação que atenda adequadamente às necessidades de crianças e adolescentes, uma saúde, um programa de habitação e que essas políticas interajam e dialoguem entre si para promover essa garantia de direitos. Então, essas proposições ainda não foram completamente implementadas e, nesse sentido, esse é o marco principal que faz com que outros artigos do ECA não estejam sendo postos em prática. Muito bem. E eu gostaria de saber, né, o que se discuta especificamente no âmbito da cidade natal, do estado do Rio Grande do Norte, no que diz respeito à criança e adolescente? É, nesse momento, inclusive, esse encontro se propõe a isso, é a dialogar sobre a população em situação de rua e a garantia do direito à convivência familiar e comunitária, né? Então, existem situações em que famílias, por estarem nas ruas, têm seus filhos, suas crianças retiradas do convívio familiar. Então, é como se partes do estatuto estivessem em conflito. Então, o importante, o que a gente dialoga nesse sentido, é que o importante é que tanto o direito ao acesso, à proteção esteja garantido, como o direito à convivência familiar e comunitária. Para isso, é preciso que existam políticas públicas que deem condições a essas famílias de criarem seus filhos. Então, hoje, o diálogo, hoje, era muito em função dessa realidade que hoje está presente aqui no Rio Grande do Norte, assim como tem em alguns outros estados do país. Ano a ano, isso já faz um bom tempo, a Prefeitura de Natal, lamentavelmente, não tem, digamos, criado o número suficiente de vagas para atender a crianças nas creches. Os pais, muitas vezes, precisam trabalhar e as crianças ficam ao léu, quando não tem nenhum parente que cuide, e terminam o quê? Recrutada pelo crime organizado e caem nessa violência que a gente observa aqui em todo o estado do Rio Grande do Norte. Na visão de vocês, a falta dessas creches por parte dos municípios, e aqui especificamente o centro do Natal, que é em torno de 30% a cada ano, isso reflete também, posteriormente, em casos de violência? Sim, é importante que todo processo de educação seja cuidado. E a educação infantil, ela também é um processo de educação, e faz parte da responsabilidade estatal oferecer isso, esse cuidado inicial para que comece o letramento. A gente parece que entende que a educação só se inicia depois de que a criança está alfabetizada, quando, ao contrário, a creche, ela faz parte do processo de educação, mas ela é também um suporte para as famílias. Então, acaba que muitas vezes as mães, sobretudo, são penalizadas no seu ingresso no mercado de trabalho, por não tendo com quem deixar as crianças. Pois é, e quando acaba deixando solto na rua, entregue, aí você tem situações lamentáveis. E esse encontro vai acontecer até quando? Ainda há chance das pessoas poderem participar? O que é que você pode falar a respeito? Na verdade, o encontro foi hoje pela manhã. Hoje mesmo termina? Hoje mesmo terminou. Agora, à tarde, eu venho representar o Conselho Federal de Psicologia num diálogo com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua sobre essa realidade, para a gente ver como nós podemos unir forças para estar dialogando e mudando a situação, né, dessa retirada de crianças. Esse evento ainda hoje vai ser que horas? Esse da tarde vai ser uma reunião com o Conselho Federal de Psicologia e a População em Situação de Rua. E o dia de manhã ele vai estar disponível nas redes sociais, eu acho que pode acessar o Facebook ou o Instagram do Conselho Regional de Psicologia aqui, do Rio Grande do Norte. E ele foi gravado, então tinha uma live lá, eu acho que é possível acessar. É disponível, né? Bacana. Bom, quero agradecer a sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão, seja sempre bem-vinda. E eu deixo um kit de produtos, Lucena, para você aproveitar com amigos e familiares. Você que é, nasceu aqui na Cidade Natal, mas foi criada lá no Ceará, né? Então, muito obrigado e seja sempre bem-vinda. Obrigada, foi um prazer, foi um prazer muito grande poder estar aqui e conversar um pouco sobre essa realidade.